Doutor Anderson, bom dia a todos, gostaria inicialmente de cumprimentar os senhores senadores, doutor Ana Amélia, doutor Valdemir, e agradecer a oportunidade para falar de tema tão importante. Realmente, eu acho que eu não vou gastar os 15 minutos, porque o NARD já avançou muito na minha apresentação e já foi brilhante, mas eu vou colocar alguns pontos um pouco arlamantes, principalmente sobre câncer de próstata. Então, acho que está na hora de a gente tocar neste assunto. Seguinte, declaração de conflito de interesse, talvez o único conflito que eu tenho é ser homem, então estou diretamente interessado nas questões aqui colocadas. Seguinte, esses são dados da Organização Mundial de Saúde de 2008, onde vocês podem ver como a população no mundo em geral, o câncer de mama tem a maior incidência, mas o segundo é o câncer de próstata. E com uma peculiaridade, o câncer de próstata não mata tanto os doentes, igual os outros tumores, alguns outros tumores, igual o pulmão, por exemplo, que vocês podem ver na barrinha vermelha, que quase a totalidade dos pacientes que diagnosticam vão morrer da doença em um ano. O que a gente vê em relação ao câncer de próstata, que apesar do diagnóstico de um volume muito grande de pacientes, cerca de apenas um terço deles vão morrer da doença no primeiro ano do diagnóstico. E a importância disso se dá porque nós teremos uma série de pacientes, a maioria dos pacientes em tratamento contínuo da doença e também pacientes tratados e com sequela da doença e vivos, trazendo um ponto bastante importante. Seguinte, quando avaliamos apenas os homens, vocês podem ver que a maior incidência no mundo ainda é de câncer de pulmão, com a mortalidade bastante extensa, cerca de 80% a 90% dos casos, e o de próstata em segunda colocação, com a mortalidade de cerca de 20% a 30%. Seguinte, e é importante estar aqui, em 5 anos, esse dado de 2008, a gente pode ver que nós vamos ter no mundo 3 milhões e 200 mil homens vivos com câncer de próstata. Isso é cumulativo, por isso o momento da gente começar a trabalhar esse dado tão importante. Seguinte, mais um. E o Brasil, como é que são as estimativas no Brasil? Isso aqui são dados oficiais do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e a gente vê que de 2001 para 2012 a gente teve um aumento de 305 mil casos de câncer em geral no Brasil para 518 mil, ou seja, um aumento de 69% em cerca de 11 anos. Está certo que a população também cresceu, mas este é um aumento bastante considerável. A população talvez tenha crescido até um pouco mais, mas mesmo assim esse dado é bem considerável, porque no Brasil cerca de 20% da população vai morrer de causas oncológicas nos próximos anos. Seguinte, aqui são os dados no Brasil, vocês podem ver que apesar de toda a apresentação que se tem para a mama, do cuidado com a mama, nós temos 60 mil casos novos por ano de câncer de próstata contra 52 mil casos de câncer de mama. Ou seja, o câncer de próstata é até mais incidente no Brasil do que o câncer de mama. E, como eu falei, com uma população viva e com doença bastante extensa que vai se acumular ao longo dos anos. Seguinte, aqui são dados por Estado, vocês podem ver que os Estados de maior incidência são esses em preto, onde vocês veem que São Paulo, Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e com incidência que chega de 68 a 100 casos a cada 100 mil homens. E o Estado de Minas, aqui do Centro-Oeste e alguns do Sul também, com incidência de 50 a 70 casos para cada 100 mil homens. pode passar? Bom, o que a gente pode fazer para diminuir a mortalidade por câncer de próstata? Na verdade, o ideal é que a gente consiga diagnosticar os pacientes assintomáticos da doença, onde o tratamento é curativo e é mais barato do que você tratar um paciente com doença avançada ao longo de toda a sua vida. E, além disso, a gente pode aumentar também a vida desses pacientes e diminuir a mortalidade com tratamento de ponta. Só que também isso é muito mais caro do que fazer o rastreamento. Eu estou trazendo algum dado técnico aqui, mas esse dado é muito importante, porque em 2012, esse estudo americano de uma força-tarefa para a prevenção de câncer foi muito discutido ano passado por causa do dado que ele apresentou, inclusive com alguns países tirando o rastreamento de câncer de próstata de sua diretriz. Só que é um dado muito questionável. Eu resolvi trazê-lo para vocês, porque, inclusive, eu acho que se esse estudo fosse publicado por brasileiros, talvez ele não seria nem aceito para publicação e eu vou mostrar por quê. Então, esse aqui foi um estudo com cerca de 76 mil homens e esses homens faziam PSA por seis anos e toque retal por quatro anos. Só que 40% dos pacientes do braço-controle já tinham realizado PSA três anos antes de entrar no estudo. Ou seja, já tinha sido selecionada uma pré-amostra de pacientes que já tinham um acompanhamento e não tinham doença detectada. 50% dos pacientes no braço-controle realizaram o exame de rastreamento, o que inviabiliza o resultado do mesmo. Ou seja, pacientes que não eram para fazer o PSA, para ver se fazer PSA realmente diminui a mortalidade por câncer ou não, continuaram a fazer apesar de estar no grupo que não era para fazer. Então, metade dos pacientes já inviabilizaria também o estudo. E apenas 40% dos pacientes com indicação de biópsia a fizeram. Ou seja, 60% dos pacientes, mesmo sabendo do risco de um PSA elevado e que poderiam ter câncer de próstata, recuaram e não quiseram fazer biópsia e não fizeram diagnóstico. Ou seja, para mim, esse estudo aqui é um estudo que, para mim, tem várias características, como eu mostrei para vocês, que inviabiliza os dados que ele apresenta para a gente. E, do mesmo modo, eu vou mostrar um outro estudo, que é um estudo europeu até mais antigo. Pode passar? Esse aqui já é um estudo muito mais robusto, com 162 mil homens. E esses homens foram rastreados para câncer de próstata com realização de PSA a cada 2 a 4 anos, versus observação, e um segmento de 10 anos desses homens. E qual que foi o resultado? Redução de 40% menos de casos avançados. Essa é uma triste realidade para o Brasil. No Brasil, cerca de 60% a 70% dos casos são diagnosticados avançados. O paciente que chega para a gente com PSA é um PSA de 20, de 30, sendo que o normal é até 2, 3, dependendo da idade. E teve uma redução de 20% na mortalidade específica por câncer de próstata. Pode não ter diminuído a mortalidade como um todo, mas os pacientes deixaram de morrer de câncer de próstata. E esse benefício foi encontrado principalmente em pacientes abaixo de 70 anos. O número de pacientes acompanhados para a redução de uma morte foi de 48. Então, cabe a nós discutir se realmente o custo de se fazer um PSA ou uma consulta com o urologista, se para cada morte a gente precisa avaliar 48 pacientes para evitar uma morte, se esse custo é efetivo ou não. Na minha opinião, é bastante efetivo. Bom, e quais que seriam os grupos de risco para câncer de próstata? A gente considera idade maior que 50 anos, homens com familiares de primeiro grau com câncer de próstata, pacientes da raça negra e pacientes obesos. Esses seriam os grupos hoje que a gente entende como de risco. Bom, e quais que são as recomendações da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Sociedade Brasileira de Urologia? Para nós, principalmente no grupo de risco, deve ser recomendado exame de PSA e toque retal a partir dos 50 anos. Seguinte. Bom, isso aqui foi uma campanha, uma sementinha que as duas entidades colocaram ano passado, em novembro, que foi o Novembro Azul, já que temos o Outubro Rosa, por que não difundirmos o Novembro Azul, uma campanha contra o câncer de próstata e realmente estimular, que a gente sabe que são as mulheres, as mães, as filhas que realmente levam o homem ao médico. E pensar o seguinte, que às vezes o único médico que o homem vai é no urologista. Então, além de diagnóstico precoce do câncer de próstata, uma série de doenças como hipertensão, diabéticas, talvez vão ser diagnosticadas nesse consultório do urologista. Então, a gente pensar que talvez é muito importante que esse rastreamento se mantenha ao longo do tempo. pode passar o seguinte. Então, a gente colocou uma série de informações para a população quanto ao câncer de próstata, estimulamos, tiramos muitas dúvidas, tivemos uma caminhada no parque, foi bem estimulante e esperamos que este ano a gente consiga novamente fazer a campanha com o apoio do NARD e de todo o Congresso. Pode passar? Bom, então era isso que eu queria apresentar. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Eu acho que realmente a discussão vai ser muito importante para esclarecermos os pontos. Obrigado. 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 Obrigado.